No mês passado, a Assembleia Legislativa sediou um workshop sobre o fenômeno El Ninho deste ano, que deverá provocar impactos no clima e na economia de Santa Catarina. O encontro também contou com o apoio da UFSC e foi promovido pelo Fórum Climático Catarinense, composto por meteorologistas e técnicos da área, que agora, um mês depois, participaram desta reunião da Comissão de Proteção Civil. Eles fizeram um pequeno resumo do workshop, falaram dos riscos de chuva intensa a partir de novembro e explicaram que este El Ninho será um dos mais fortes das últimas décadas. Os meteorologistas solicitaram a realização de uma audiência pública para debater a criação de uma política estadual para o setor de meteorologia através da apresentação de um projeto de lei. Os parlamentares aprovaram o debate com data a ser definida. Existe uma série de atribuições que os meteorologistas precisam ter, principalmente a questão do tempo, a rapidez da informação e o impacto que essa informação vai ter na população, de um evento extremo, de uma chuva intensa, que ele precisa ter uma certa autonomia na decisão e no repasse da informação, por exemplo, para a defesa civil do Estado. Principalmente na questão dos alertas, na questão dos impactos, essa tomada de decisão do meteorologista vai ter essa importância nas decisões do Estado e no repasse das informações à população. Nós somos um Estado bastante atingido por esses fenômenos e a gente, dentro da comissão, a pedido dos próprios meteorologistas do Estado, faz então um debate convidando o governo do Estado e a sociedade civil para participar para que nós possamos criar um projeto de lei mais amplo e mais efetivo para o Estado, onde nós poderemos melhorar o setor de meteorologia, porque ele não atinge apenas a vida das pessoas, mas o setor econômico e de agricultura do Estado. Então nós queremos trazer esse debate para esta casa e estamos marcando já, possivelmente, para o mês de novembro. Na mesma reunião, o meteorologista russo Valery Lini, integrante do Fórum Climático Catarinense, apresentou um projeto desenvolvido no Meio Oeste para modificação artificial do tempo, com a pulverização de iodeto de prata nas nuvens. O objetivo é evitar o granizo e reduzir as perdas nas lavouras. De acordo com ele, nas áreas onde o projeto atua, as chuvas fortes de granizo reduziram em 70% e as fracas foram eliminadas. A Secretaria de Estado da Defesa Civil está investindo no projeto.